Nesse momento a gente tem toda essa discussão jurídica, essa série de variáveis que estão sendo analisadas. Mas qual é a urgência que vocês veem? Hoje o setor precisa disso para destravar os investimentos necessários. O Maurício colocou na apresentação dele, com bastante propriedade, o crescimento na proporcionalidade entre os investimentos que estão sendo feitos em relação à receita nos últimos anos. Isso não vem caindo, ao contrário do que se acreditava. Chegamos no limite. O que dá para investir nesse momento é isso. E o ambiente regulatório que a gente enfrenta já está prejudicando o trabalho de vocês em vistas aos investimentos que precisam ser feitos? Vou avaliar um pouco sobre o mercado em geral. Acho que comentaram a sua apresentação do Maurício. O mercado do telecom mundial está fazendo um processo de mudanças. Transições do mundo do voz, do dados, do 1P, 1Play do voz para 5P. Já estamos quase no 4Play. Mas já falamos sobre o 5P, adicionamos o fixo, a banda larga, a TV, e móvel também, serviços digitais. Esse processo, sem dúvida, tem a fase difícil, delicada, da perda da receita do voz. E dados que os serviços digitais ainda não estão chegando para um nível suficiente para compensar. E também o margem está afetado também bastante pelo fato que o margem do voz no passado foi bem acima do que o dados tem hoje. E o retorno está caindo também. Mas, olhando cinco anos daqui, acredito muito que a sua telecom, empresas que vai acertar o modelo do 5P, serviços mais digitais, poderia ter um futuro melhor do que o Maurício apresentou hoje. Acho que esse caminho certo para ser mais telecom digital integrado, não. Mais serviços integrados com bastante convergências, de fixa a móvel, dados, TV e o resto. E mudar para mais serviços digitais, mais over the top, acessem aplicativos, ser mais self-service para clientes, para reduzir bastante o custo operacional da empresa e melhorar a vida. Mas isso é um comentário bem geral. Sobre a parte do modelo regulatório, sem dúvida, ele não está seguindo esse processo de 1P para 5P. O modelo regulatório... Estava ótimo o microfone, não precisava ter trocado. O modelo regulatório que foi concluído em 97, 98, ainda baseado no OnePlay, mundo do voz, e não estou seguindo essa mudança do portfólio de produtos da empresa de telecom, do 4P e 5P. É uma sacanagem contra mim. Isso é... Não é pessoal, eu amo. Acho que sim. Mas temos que dar um modelo regulatório, precisamos mudar. Nós falamos bastante sobre o modelo de concessões, acho, o Maurício, o Bairro, até o presidente do Anatello falou muito bem sobre o que precisamos mudar esse modelo. É um modelo antigo, ultrapassado, e não é relevante, mas em 2016, imagina quando vai acabar a concessão em 2025, totalmente irrelevante, não? O valor dos ativos das concessões quase está chegando para zero, na minha opinião. Vai ter um VPI negativo nos próximos anos, pelo nosso cálculo. Com isso, quando você falar, a responsabilidade dos ativos, dos bens das concessões em 2025, que ativos, que valor vai ter em mais de 10 anos? Claro que não tem valor nos ativos. O que me preocupa muito é que nós falamos por alguma mudança pequena, na minha opinião, no contato de concessões, não? Alguma alívio operacional, alguma mudança mais simbólica de criar. Precisamos fazer uma mudança mais radical até cancelar as concessões. Até cancelar. Não renovar as concessões. Cancelar as concessões. Mas não quero só entrar para a parte das concessões. Acho que essa é uma parte que tem mais esperança, que vai ter mudança nos próximos meses, ano, pela abertura que tem no ANATEL, no governo, para mudar as concessões. Não tenho esperança de alguma mudança do modelo tributário do setor. Acho que nunca vai mudar, só vai piorar. Mas a parte das concessões, acredito que vai ter alguma mudança. Espero que vai ser mais radical que nós falamos nesse momento. Mas tem alguns aspectos no modelo tributário regulatório que é preciso também repensar. Tem metas de qualidades, não? Que foi baseado no mundo de voz. Todo mundo aqui sabe que o setor telecom tem multas de bilhões, não? Há acumulado de centenas, de centenas de bilhões acumulado. Que a maioria deles é baseado no mundo de voz. Você sabe que essa multa está aplicada pela meta de qualidades de voz. Que pela maioria dos usados, esse serviço é quase irrelevante. Mas nós recebemos multas de bilhões pela parte de voz. Se um TUP não funciona mais do que oito horas, pelo vandalismo numa comunidade, não, nós temos multa. Esse absurdo do meta de qualidades, que não tem nada com concessão específica. Mas tem multas enormes. Todos os preços do serviço de voz estão totalmente regulados pela ONT. Incluído nos centros urbanos, na cidade de São Paulo, precisamos aprovar planos do preços do vivo, como a Anatel. No mercado mais competitivo na América Latina. Tem mais do que concessões, tem metas de qualidades e tem aspecto do OTT. Precisamos entrar num momento. A Anatel tentando fugir desse assunto, na minha opinião, porque é complicado. É futuro, inovações, deixa o setor continuar a sofrer um pouco mais. Não, é resolver com o tempo, ou não vai resolver. Mas esse assunto precisamos colocar no debate. Esse assunto é muito problemático. Deixar o setor com jogadores que estão criando valor enorme, como o Maurício apresentou, pelo fato que ele não está registrado no Brasil, a maioria deles não tem CNPJ, não paga ICMS, não paga desconfiança, não tem meta de qualidade, não tem multas, é mais e mais. Same game, same rules. Coisa que nós vamos continuar a consistir com alguma consistência sobre as regras. Isso é muito importante. A Anatel, além que não, talvez, um serviço tradicional do telecom, como ele percebe, nós percebemos totalmente diferente, faz ligações através do WhatsApp. É totalmente como ligações do telefonia. Não tem muita diferença no fim do dia. Mas a regras precisa ficar igual. A evolução do modelo do regulatório precisa ficar mais apalhada para os modelos digitais que estão chegando para o mercado. Obrigado.